Olha gente, uma selva bem aqui no engenho, olha que legal, a gente veio para um lugar que a gente nunca tinha passado, bem verdinho, ela tem um ribeirãozinho, que bonitinho. Para quem gosta de mato, de natureza, aqui dentro do engenho a gente está. Olha só, acho que estão limpando aqui, olha lá. É? Ah, é mesmo. Tem um pouquinho de água ali, olha. Tem um pouquinho de água ali, olha lá. Tem um pouquinho de água ali, olha lá. Tem um pouquinho de água ali, olha lá. Tchau, tchau.